E você, quer assistir a coreografia que a seleção brasileira de ginástica rítmica vai apresentar nas Olimpíadas? Olha, nem precisa ir ao Rio de Janeiro não. As meninas estão aqui no Espírito Santo e fazem treino aberto de graça para a população. Entre as atletas, há quatro capixabas. Que o Espírito Santo é a casa das ginásticas rítmica e artística, isso todo mundo sabe. E para fazer jus a essa fama, esse ginásio em Vitória ficou cheio, mesmo sem arquibancada. Todo mundo querendo ver as meninas de perto. Eu, por exemplo, não vou poder estar lá no Rio de Janeiro, gostaria muito. Mas como a gente está trabalhando, não tem como ir. E é uma oportunidade maravilhosa. Eu estou assim, maravilhada com a seleção agora, que elas vão apresentar, então é melhor ainda. E vão apresentar a coreografia olímpica, né? O mundo todo vai ver o que a gente está vendo agora aqui na nossa frente. Então, oportunidade, mesmo não estando no Rio, vou ter essa oportunidade antecipada. Desde aqui já dá para vocês, assim, já começar a torcer pela seleção. Torcer e criar expectativa, né? Expectativas de vitórias, com certeza, no nosso país, o país das Olimpíadas e a ginástica campeã, com certeza. E para ver a coreografia que as atletas vão apresentar nas Olimpíadas, teve gente que veio de longe, viu? É uma grande oportunidade trazê-las aqui para assistir o treino da seleção brasileira. São projetos sociais que desenvolvemos em Domingos Martins e Marechal Floreando. Uma oportunidade bem importante para elas. Vendo isso, dá até para sonhar em um dia chegar lá. Elas sabem fazer movimentos e talvez um dia eu possa chegar no lugar onde elas estão. É, e você está aprendendo também ginástica? Uhum, sim. Não é um evento competitivo, né? Apenas as apresentações, até para o público capixaba conhecer as atletas, quatro atletas capixabas que fazem parte do conjunto, que estão lutando por vaga nas Olimpíadas. Então é muito importante que nossas escolinhas de base, os pais, as famílias da ginástica, conheçam esse potencial que nós temos aqui no nosso estado. É verdade, olha, as quatro capixabas na equipe são Emanuele Lima, Franciele Pereira, Ana Paula Ribeiro e Idriele Daltoé. Muito orgulho de vocês, hein, meninas? Bom, os treinos abertos ao público acontecem no Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho, que fica em Bento Ferreira, Vitória. E o próximo será a última oportunidade. Está marcada para segunda-feira, das quatro às seis da tarde. É só chegar lá. E depois os comerciais têm diversão, cinema, teatro e festas. Fique ligadinho para conferir as dicas especiais da nossa superagenda. Eu já volto. Os radares nas rodovias que cortam Espírito Santo estão sendo desligados. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, falta dinheiro para manutenção. Na Serra e em Linhares, por exemplo, alguns radares já não funcionam mais. Os equipamentos podem ser repassados às concessionárias que administram a rodovia, mas ainda não há previsão para que isso aconteça. A fiscalização das rodovias agora fica por conta somente da Polícia Rodoviária Federal, com radares móveis e portáteis. A agenda especial deste sábado Chegue Ritmo de São João tem festa junina e tem também teatro, festa do vinho, cinema e opção para criançada. Está bem animado, dá uma olhada. Olá, amigos! Esse fim de semana nem tem desculpa para ficar em casa, hein? Tem muita coisa boa rolando. E, ó, se você está aí querendo curtir um teatro e dar boas visadas, tem uma dica. Está em cartaz a peça O Impecável, no Teatro Universitário da UFES em Goiabeiras. As sessões acontecem hoje às nove e amanhã às seis da tarde. Se o pai desceu, deixa a vida lhe levar. Aí vem o vento. Se o vento vier da esquerda, faz... Quem está em Santa Tereza pode curtir essa noite na festa do Imigrante Italiano. Às nove tem show com João Bosco e Vinícius. Mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Para quem curte pop rock, a programação do Espírito Jazz para essa noite está imperdível. A partir das dez tem banda trilha agitando a casa. Eu estou na montanha dos afogados. Eu estou te esperando. Ver se não vai demorar. Na Lua Azul, em Guarapari, hoje à noite é de São João, com a festa Love Generation de São João. Começa às dez. Tem Rodrigo Bala, Bruno e Sara e muito mais. E tem teatro para a garotada se divertir no domingo. É a peça Bela e a Fera no Teatro Campanelli. Fica na Enseada do Suá. Está se programando para ir ao cinema? Tem uma dica. Um filme cheio de ação, aventura e efeitos especiais. É Independence Day, o ressurgimento. Está de volta uma batalha de 20 anos atrás. Alienígenas voltaram a atacar o planeta Terra. E dessa vez, com armas bem mais poderosas. Eles querem acabar com os humanos. Na próxima quinta, dia 30, começa a Expo Agrovidas, em Aracruz, com atrações para lá de especiais. Eduardo Costa, João Neto e Frederico, Simone e Simária e muito mais. E já vão se preparando, hein? Porque o mês de julho está chegando. E dia 1º está imperdível. Tem show, tem voz e tem violão. Tem Nando Reis, às 10 da noite, na área de eventos do Shopping Vila Velha. Será que eu sei que você é mesmo? Tudo aquilo que me falta? É isso, gente. Tenham todos um ótimo fim de semana com muitos rocks e muita diversão. Beijo, tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Uma boa noite, um ótimo domingo para todos vocês. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Legenda Adriana Zanotto